Olá, estamos aqui com mais uma edição do No Cafezinho, dessa vez uma edição especial, a gente está aqui com o deputado federal Jarbas Vasconcelos, com Márcio Didier, a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário nacional, o cenário no Estado e tudo mais. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos começar pela situação daqui, o Estado essa semana a gente teve uma polêmica grande em cima da relação do Estado, Pernambuco ficou de fora do pacote de concessões do governo Michel Temer, o senhor foi um dos que apoiou essa questão de Temer assumir o governo e houve uma cobrança do Estado em relação aos ministros, dos ministros em relação ao Estado, o senhor considera que houve um assodamento dos dois lados aqui no Estado em relação a isso? Não, não acho que foi assodamento não, eu acho primeiro, eu acho que o governo de Temer é um governo que tem se forçado para corresponder a toda uma expectativa da população, ele pegou uma herança maldita de Dilma, esqueceu de dizer isso, ele devia ter dito em que circunstâncias encontrou o Paris, isso não foi dito, o que debita a ele uma coisa ruim, se ele tivesse dito isso ele tinha mais autoridade para fazer as coisas, mas há um equívoco do governo com relação ao Nordeste, não é nem a Pernambuco, o governo federal tem tido poucas iniciativas ou quase nenhuma iniciativa com relação, não é a Pernambuco, é o Nordeste e toda região como o Nordeste com nove estados da Bahia até o Maranhão desnivelada, é uma região inferior ao Sudeste do país, ela tem que ter um tratamento diferenciado, não é, e esse tratamento diferenciado que não existiu por parte da Dilma, por exemplo, está sendo seguido à risca pelo atual governo, o que é ruim, o Nordeste representa inclusive politicamente, eleitoralmente, o que representa São Paulo, São Paulo tem em torno de quase 30 milhões de eleitores, o Nordeste tem quase 30 milhões de eleitores. Então, acho que está faltando iniciativas do governo com relação ao Nordeste, de um modo geral. Os ministros, os quatro ministros não poderiam ajudar nisso não, deputado? Pode, 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 agora isso é muita iniciativa de presidente mesmo, o presidente é que no contexto, eu vi por exemplo alguns ministros recentemente falando da pouca importância que o governo deu a intervenções agora em termos de investimento no Nordeste, a questão que você falou da... Do pacote de concessões, do Cadu Arco Metropolitano, do BR-232, está tudo previsto no programa de 1, é quase que não houve citações, alusões ao Nordeste, não houve praticamente, e isso é ruim, não é? Pernambuco conta com os ministros, e eu acredito que os ministros não querem isso, os ministros querem ter uma participação mais efetiva. O senhor fala aí que o governo Temer deveria ter dito a herança maldita que ele recebeu e tudo mais, mas ele já teve que tirar quatro ministros, o senhor acha que ele já encerrou a cota de erros, assim, digamos assim? Não, eu acho que quando o governo erra, quando o governo precisa fazer, tiro até a palavra errar, quando o governo precisa fazer as coisas, ele não tem tempo não, ele faz, mas ele faz, se não fez antes, faz agora, se mudou já alguns ministros e quer mudar mais ministros, muda, ele não pode persistir, por exemplo, nessa política que o governo está fazendo, e não faz mal nenhum dizer isso, pela importância que eu tenho em meu estado aqui em Pernambuco, pelo meu nome nacional lá em Brasília, não faz mal nenhum, do PMDB, igual ao presidente, dizer que é um acanhamento, é uma política tímida e acanhada com relação ao Nordeste. O ministro Jardel Guira Lima disse essa semana que os governadores do Nordeste, Centro-Oeste e Norte assinaram uma carta, 20 governadores, quer dizer, questionando essa compensação que eles pedem, as perdas que o Nordeste sofreu, por conta das isenções que o governo federal deu. O ministro tachou a carta de uma ameaça boba, ele viu na carta uma ameaça boba de governadores. O senhor considera que os governadores, de repente, foram acelerados nessa questão de acertar essa carta, nesse tom com o governo? Não, eu acho que boba foi a intervenção dele, até porque ele é da Bahia, é o maior estado do Nordeste, a maior população, o maior eleitorado, o estado de maior tamanho é a Bahia, e foi uma intervenção desnecessária. Ele sabe, como baiano, como nordestino, de que faltam investimentos, não é só para Pernambuco, não é para o Nordeste, de um modo geral. E aquilo que eu disse e volto a repetir, se a gente é uma região desnivelada com relação ao centro-sul, a gente tem que ter uma política diferenciada, diferenciada no sentido de atender. Por exemplo, eu vi essa semana os governadores denunciando, argumentando, chamando a atenção para o agravamento da seca. A seca não é só um problema de Pernambuco, vem da Bahia, pega Paraíba, pega o Ceará, são os estados mais atingidos, sobretudo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, são praticamente os mais atingidos pela seca. Então, qual a ajuda que o governo federal está dando? Eu não tenho conhecimento se está dando, se é suficiente, eu vejo os governadores reclamando. Então, eu acho que é uma situação que o governo tem, o governo Temer tem que dar mais atenção. O próprio vice-governador de Pernambuco, o Raul Iri, que também é presidente regional do PMDB aqui no Estado, tem chamado a atenção. Recentemente, bem recente, fez uma intervenção chamando a atenção para a situação do Nordeste. E vocês têm uma boa relação com o presidente Michel Temer, não é? Claro. E vocês têm como interferir nesse processo? Vocês foram bem mandados para isso ou não? Claro, até porque ele nos conhece, a mim e a Raul, se for necessário, a gente diz. Raul diz isso, Raul pode dizer isso. A primeira oportunidade que eu tiver, eu digo, como não tenho me contato com ele, estou dizendo publicamente. Outra coisa, só aproveitando o gosto de Geddel, Geddel fez uma intervenção também um pouco atrapalhada na questão... E foi repreendido pelo presidente da República. Exatamente, na questão da anistia. Se falou muito, quando o Eduardo Cunha deixou a Câmara Federal, quando ele foi cassado, que isso ia funcionar também para limpar a imagem da casa. Quer dizer, pouco tempo depois, os deputados tentaram voltar ali por debaixo do pano, uma medida que ia livrar quem encorreu nessa prática de caixa 2. O senhor considera que a saída de Eduardo Cunha vai contribuir para limpar a imagem da casa ou com essa ação da Câmara essa semana ficou no mesmo? Não, eu acho que para limpar a imagem da Câmara, consolidar a imagem da Câmara, a saída de Eduardo Cunha, há pouco, com a cassação do seu mandato, foi uma iniciativa correta, válida, oportuna, ajuda a resgatar a imagem da Câmara. Mas a Câmara não pode fazer como faz vez por outra, e sobretudo tarde da noite, de madrugada, algumas intervenções que não são intervenções corretas, sadias, legítimas. Vez por outra ocorre isso. Então, é o momento da Câmara esquecer essa prática. Se ela quer resgatar, e houve um fato que ajuda a resgatar a imagem, uma imagem positiva da Câmara, que foi o afastamento de Eduardo Cunha, do processo político brasileiro, é preciso ela ter cuidado também com a sua imagem, não está fazendo o que fez a semana passada. O senhor estava ciente desse jabuti aí? Não, nem eu, nem ninguém. Não jabuti, não. Que é uma tartaruga da Ilha de Galápagos. Você botar uma coisa da Câmara... Exatamente, foi um deputado experiente que viu, prestou atenção e viu, e fez a intervenção o Mito Teixeira. Mas ia passando desapercebido, ia passando... E eles tinham liberado vocês de ir a Brasília para poder... Não, primeiro foi um erro, porque a gente foi convocado para votar uma medida provisória importante. Eu quando saí daqui segunda-feira, seis horas da manhã, porque a votação estava prevista para o início da tarde, e meus voos à tarde não permitiam que eu chegasse lá do tempo de votar, eu saí daqui cedo. E não houve votação à tarde, houve votação à noite. Mas eu saí sabendo que ia votar uma medida provisória. Não foi. Nós votamos a medida provisória e tinha uma pauta, uma extra pauta, que era exatamente essa medida. São coisas que não podem mais acontecer na Câmara nos dias atuais. Agora, deputado Jarbas, o senhor falou aí da saída de Cunha e tudo mais. Hoje já é possível mensurar o tamanho do extra que Cunha fez, inclusive para o país. Com aquelas pautas, as pautas bombas que ele colocou. Muito, muito, muito. E depois ele misturava as coisas. Por exemplo, eu encontro gente ainda hoje que diz, mas com Cunha a Câmara trabalhava. A Câmara trabalhou até de madrugada e tal, mas numa coisa improdutiva. É verdade que se aprovou, foram aprovadas matérias ditas importantes, mas eu queria só fazer uma análise. Nós votamos a questão da maioridade penal. Dividido, exatamente dividido. Metade da população é a favor da redução, a outra metade não é favorável. Um assunto altamente polêmico. A questão da... qual foi a outra? Terceirização. Da terceirização, que é uma coisa também, é muito contestada. O fato de se votar até de madrugada, não quer dizer que você trabalhar por produção, deputado, não é para trabalhar por produção. Quem trabalha por produção é o operário. O operário é que produz e vai receber por aquilo que produz. A gente tem que ser avaliado pelo que a gente... a qualidade da produção. O que é que a gente vota? Se a gente vota projetos ruins, se a gente vota projetos inquietantes, projetos polêmicos, a gente não está produzindo uma coisa boa. Então, não adianta ficar até tarde da noite e achar que a Câmara está sendo produzida por isso. Ele fez muito isso, no sentido de vender uma falsa imagem de que é... mas foi muito produtivo. Agora, a Câmara, isso não é só suficiente para resgatar uma imagem que deve ser permanente, duradoura, da Câmara do Deputado. O senhor sempre colocou que levar Eduardo Cunha à presidência da casa era uma forma de não deixar o PT com o poder... Eu votei nele por conta disso. Exatamente. No final das contas, ele, de fato, terminou tirando o PT e ele saiu da Câmara com esse discurso de que eu fui responsável por livrar o país do PT. O senhor considera que valeu a pena votar nele por essa situação que ele criou para o PT? Eu acho que ele fez o enfrentamento do PT. Acho que ele fez o enfrentamento do PT. Acho que vou mais além ainda. Acho que ele teve um papel importante no processo de impeachment da Dilma, que foi importante para o país. Só que os defeitos, só que as coisas ruins de Eduardo Cunha eram superiores a tudo isso. Quer dizer, no final, o negativo era bem maior do que o positivo. Ele vai escrever um livro. Será que ele vai citar o senhor e suas críticas a ele nesse livro? Não tem como. Ele não tem como. Ele vai citar um livro, ele vai escrever um livro, fazer um livro, produzir um livro no final do ano, eu vi, contando detalhes da convivência dele com os parlamentares. Eu nunca tive convivência. Nenhum. Convivência comigo, zero. O senhor é candidato à presidência? O senhor não pode ser candidato à presidência da Câmara, ou não? Não, hoje não. Mas não, hoje é fevereiro. Não, como é o primeiro fevereiro, é, vamos ver. Não está descartável? Não, vou descartar isso não, mas a gente conversa mais adiante sobre isso. E aproveitando essa coisa aí da Lava Jato. O Rodrigo está fazendo um belo trabalho. O atual presidente da casa está fazendo um belo trabalho. Apesar do Jabuti, da Tartaruga de Galápagos. É, tem essa falha e tal, mas no conjunto ele está produzindo, está fazendo um bom trabalho. Sem levar, a gente vai voltar até a Demaruzada. Aproveitando essa coisa aí da Lava Jato, Lula teve aqui ontem, né, e ele tem investido muito nesse discurso da vitimização, de que ele é o mais investigado, e ontem ele chegou a dizer até que duvidava que encontrasse alguém no Ministério Público e na Polícia Federal e fosse mais honesto, inclusive o juiz Muro, né. O senhor considera que esse discurso da vitimização dele ainda faz efeito nesse sentido de sensibilizar a população? Não, eu acho que a fala de Lula, ela anda profundamente contraditória, profundamente desgastada, mas ainda tem efeito. Desgraçadamente, tem pessoas que ainda acreditam nisso, né. Mas o discurso dele aqui no Recife, lá no Ceará, em outras regiões do Nordeste, agora bem recente, são discursos repetitivos, são coisas chorosas, são coisas em que ele se põe de vítima. Ele tem é que explicar o PT, ele tem que explicar o envolvimento dele com a justiça. Lula deve satisfação, não é nem a mim, nem a você que está me ouvindo, me entendo. Lula deve satisfação à justiça. A ela é que Lula deve satisfações. O que vem depois de Michel Temer, deputado Jarmus? Que a gente olhe para o panorama aí e depois. Porque ele vai fazer esse governo de transição, vai tentar aprovar o que puder, aprovar, dar início no que puder. E o que vem depois disso? Ele vai até 18, ele tem que reiterar, que não está muito claro ainda na cabeça da população e sobretudo no mundo político, de que não é candidato à eleição. Ele reiterando isso, ele ajuda a si próprio a fazer um bom governo. Ele tem procurado acertar, essa que é a verdade, né. Ele tem procurado, a gente está falando já final de setembro, avançando em setembro, mas ele tem procurado acertar. Lembrar que ele vai até 2018, não é? E ele tem que ter cuidado com isso. Ele não sendo candidato à reeleição, e não tem por que ser candidato à reeleição, ele tem condições amplas de fazer um governo bom, um governo inovador, inovador, um governo que faça algum tipo de reforma, avance com a reforma da Previdência, mexer na área trabalhista, não é? Mexer na área trabalhista não é ser contra o trabalhador, não. Não é tirar nada do trabalhador, não. É acomodar, é dar uma roupagem que está faltando para gerar renda e gerar emprego, sobretudo emprego. Nenhum presidente da República, sobretudo Temer, vai querer tolher direito, retirar direito do trabalhador. vai querer ouvir, inclusive, as entidades de fazer uma coisa moderna, uma coisa que está faltando ao Brasil. Agora, são medidas que não são simpáticas, não é? Mas ele deve tomar. A Previdência mesmo, eu não acredito que aposentados possam ser favoráveis, fica todo arrepiado quando se fala em reforma, mas tem que ser feita. Mas tem que ser feita e discutida, há tempo para isso. Ah, lógico, lógico. Não dá para fazer reforma empurrando pela garrafa. Por só falar a favor dessa questão, dessa PEC do corte dos gastos, porque hoje mesmo, Lula, deu uma entrevista e disse o seguinte, cortando o verbo, não tem como fazer a economia circular. E ele disse que a grande solução seria botar mais dinheiro para o pobre para a economia circular. Que ele já disse, inclusive, a Dilma, isso. Ele disse, Dilma, se a gente botar mais dinheiro para o pobre, o problema da economia do país é esse. Tem como fazer isso? É uma linguagem equivocada, é uma linguagem demagógica e tal. É evidente que qualquer governo, prefeito, um prefeito de uma cidade pequena, média ou grande, um governador de estado, o presidente da república, ele tem que governar privilegiando, dirigindo os recursos para as áreas menos protegidas, para os desfossuídos, aqueles que precisam da presença do governo. Mas para isso tem dinheiro, existe dinheiro. É lógico que você tem um limite, deve ter um determinado limite para gastos. Gasto não é só o social, não gasto é de um modo geral. É não estar gastando à toa, é não estar gastando com coisas supérfluas, é não estar gastando com coisas desnecessárias, que pode esperar. Evidentemente que a questão social, ela não pode esperar. Quanto mais recursos você tiver para a área social, melhor. Mas isso você tem que ter um teto, isso você tem que ter um limite. É muito fácil eu dizer o contrário, chegar aqui e dizer para vocês, não, não tem teto não, tem que ter mais dinheiro para a rua. Isso é mentira, porque não existe esse dinheiro, o dinheiro tem que ter um limite. Vamos falar um pouquinho daqui do nosso estado. O senhor já foi governador, já foi prefeito do Recife. Como é que o senhor está vendo o estado hoje? O estado teve um bom econômico e que agora está passando por questão de desemprego, de segurança. Veja, se fosse uma coisa só aqui em Pernambuco, tudo bem. Eu teria que responder especificamente se Paulo Câmara está fazendo ou não um bom governo. Se o prefeito do Recife é um bom ou não prefeito e os outros prefeitos também. Essa não é a análise. Prefeitos, eu não conheço no Brasil prefeitos bem avaliados. Ou se tem, você conta dele. Tem Salvador que está bem avaliado. Salvador antes era o Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes que estava muito bem avaliado, hoje está lá embaixo. E Salvador, na Bahia, onde o ACM Neto está bem. Mas você tem dificuldade para você citar um, dois, três. No Brasil inteiro, eu estou falando, um país com mais de 5 mil municípios. Então, há uma crise, uma crise generalizada, uma crise que se... Em vez de se ela dá algum sinal de que vai melhorar, nós não temos esse sinal. Nós temos crise nos municípios, pequenos, médios, grandes, nos estados e também a federação. Então, é muito difícil um governador como Paulo Câmara, na Bahia, ou governador do Ceará, estar fazendo, cumprindo o que prometeu, fazendo as coisas e tal. Eu acho que Paulo é uma pessoa responsável, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, uma pessoa responsável, uma pessoa decente, que é muito difícil hoje você... O político está cheio de pessoas que não são decentes. Ele é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta e que procura acertar. Só esses atributos, para mim, hoje, valem muito. No estado como Pernambuco, de muita tradução política, tem um governador que corresponde a essa expectativa. Se o governo vai bem, já não vai. O governo, a exemplo do país inteiro, está precisando de mais recursos, está precisando de investir mais, está precisando de fazer reformas que o estado e o país precisam. Uma questão muito grande que existe aqui na questão do estado hoje é a questão da segurança. A gente está com esse debate muito forte aqui. Mas é geral, Renatinha, Renata, é uma coisa geral. Se fosse só Pernambuco, onde a segurança tibetária estivesse descontrolada, mas, de um modo geral, alguns estados mais, outros menos. A questão da violência, quanto maior for a crise no Brasil, maior será a questão da violência. Quanto maior, quanto mais foi responsável o governador, ausenta o governador também. Como em Pernambuco não tem essa questão da ausência do governador, da insensibilidade do governo, que não são os casos no nosso estado, e acredito que na maioria dos estados do Brasil, essa questão vai existir. Vai existir por conta da crise que leva ao desemprego, que leva a uma situação de inquietação da população. Passando aqui para a questão da eleição municipal, só para a gente ir fechando isso. Só para a gente fechar a eleição municipal, o senhor já disputou várias eleições, e uma crítica que está havendo muito entre os candidatos todos é que não houve muito debate nessa eleição. O senhor sentiu falta dessa coisa de debate, das emissoras de rádio e TV? Senti e estranhei. Estranhei a gente a menos de 10 dias da eleição, a menos de 10 dias da eleição, e não vi debates. Não vi nem debates promovidos por entidades, por associações, por bairros, e muito menos pelos meios de comunicação. Se for uma coisa marcante nessa eleição, sobretudo na região metropolitana, em municípios como Recife, Olinda, Jaboatão, foi a ausência total e quase completa do debate. Principalmente, Recife é uma capital importante. E politizada. Fez-se a suficiência de Jaboatão e Recife... E politizada, Renata e Márcio. Eu digo, em Brasília, os deputados ficam me olhando assim e tal. Recife é a capital mais politizada do país. Recife, na minha opinião, depois Porto Alegre. São as duas capitais mais politizadas do Brasil. Você acha que a falta de debate prejudica o andamento do... Muito, 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 muito. Se a gente tivesse mais debate, não faz mal nenhum dizer isso. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho feito caminhadas, tenho participado, Recife, Olinda, Jaboatão, sobretudo esses três municípios aqui, Caruaru. É um clima de quase que você não sabe nem se é eleição. É um meio esquisito. Uma eleição que, por suas características, pela legislação atual, já é uma eleição diferenciada. Mas, mesmo assim, o ânimo já é muito pequeno. A participação da cidade é muito pequena. Eu acredito que, se tivesse sido desencadeado um processo para alimentar os deputados, a gente talvez estivesse num clima bem melhor. Só uma coisinha. A gente já estourou o tempo para você. Eu juro que é a última. Essa questão de Guido Mântega, o ex-ministro da Fazenda, inclusive foi demitido pela presidente Dilma no cargo, eu me lembro muito, que ele disse que aumentava os impostos, depois ela disse que trocaria o ministro. E ele foi preso e foi solto poucas horas depois. Na semana passada, o senhor considerou que os procuradores do Ministério Público carregaram muito nas tintas. Então, esses episódios do Lava Jato têm gerado debate. O Guido Mântega foi outro. Como é que o senhor avaliou essa questão dele de ter sido preso e solto? Eu acho que foi uma coisa, um tanto desajustada a coisa do Mântega. O Mântega é uma figura agradável, educado e tal, mas responde por essas coisas todas e os desacertos dos governos Lula, Dilma e do PT. Ele é do PT e tem cometido muito mais desacertos, eu acredito. A política econômica dele foi cheia de desacertos. Agora, a prisão dele me pareceu uma coisa equivocada no momento que foram em hospital, rondaram o hospital, tiveram na casa dele seis horas da manhã. Não é o fato dele ter sido ex-ministro, ele é ex-ministro e é uma figura conhecida, que talvez convocado, ele fosse fazer a depor. Eu acho que muitas vezes a extravagância, a extravagância antigamente debitava-se muito isso à Polícia Federal, que vez por outra comete também a arbitrariedade. Mas agora a coisa está sendo seguida, infelizmente, pelo Ministério Público. Alguns com uma sensação muito grande de aparição, aparição pública, e outros que não têm cuidado com a linguagem, usam às vezes uma linguagem inadequada. Mas eu torço e espero que isso se normalize. A instituição é fundamental, o Ministério Público é fundamental, no Brasil inteiro, para que cumpra o seu papel. Se o senhor acontece no Longe, o que o senhor diria a ele? É possível, ele está aqui ainda. Acho que ele não viajou ainda não. Só cumprimentar e desejar ele. Boa sorte. O senhor não quis falar da eleição de fevereiro. em 2018 também o senhor não fala nada, Futuro político, que vai ser, Senado. Não, não. Eu só falo de eleição, não é eleição. Mas é eleição agora? Sim, é eleição. Mas vamos ganhar eleição em muitos lugares, inclusive aqui no Instituto. Então, vou ficando por aqui. Deputado, a gente agradece muito. A gente até estourou um pouquinho o tempo. Foi, de dado curto. Considerando que é uma edição especial, Então, a gente fica por aqui. Até o próximo No Cafezinho. Obrigado.